Caso tu dará um convento, o Padre Svd Sireniang ia com o Lohongne. Acontece a domingo, a madrugada foi um jogo EuroCup entre Portugal contra Alemanha Remata. Comandante PNT do município dele, o Superintendente Seif Henrique da Costa, colocou no Serviço de Inteligência e Terreno o de Bucatuir, suspeito Sireniaparadeiro, a tuber submeter para o processo de investigação. Em Portugal e Alemanha, nós temos um incidente de balo, mas o que acontece? Nós temos uma situação livre, mas nós temos um timor, um descanso, e nós temos uma instabilidade e um problema. Nós temos um situação livre, mas nós temos um problema. Nós temos uma a parte de Kulhu, nós temos um apoio para os equipamentos de Portugal, e nós temos um apoio para os equipamentos de Alemanha. tudo é malo e resulta residencia que um pai e o pai e o pai tem estragos e tem parte de investigação cristo rei a loja é o processo e domingo e agora parte inteleza não tem nenhuma informação e tenta bucatuir a informação ruma quando a bairra suspeito que a autor cirá-la não vem aqui envolve a tempo na bairro comandante acrescenta confronto entre os jovens cirá-la os deta acontece e a culo-hum mas acontecemos e a área dom alaixo no veracruz na polém se ver clementino maia gemen